O crime aconteceu na noite do dia 30 de novembro de 2015. Sibeli de Paula, 30 anos, e o esposo Eduardo Oliveira Francisco foram pedalar. Eles estavam acompanhados de um cunhado. O passeio acontecia toda semana e eles estavam na BR-060 entre Goiânia e Abadia de Goiás, quando de repente uma pessoa começou a jogar pedra na Sibeli. Essa pessoa estava em cima de uma passarela, quando um outro rapaz rendeu a Sibeli, teria pedido a bicicleta, exigido a bicicleta, ela não teria entregado. Então ele deu um tiro na testa dela. O crime foi investigado por algum tempo como sendo latrocínio, mas logo depois houve uma reviravolta no caso e o esposo, até então testemunha, passou a ser investigado como o mandante do crime. Ele estava respondendo pelo crime em liberdade, mas agora a dona Franquilina, depois de quase três anos de luta, descobriu que ele está preso. Eu digo descobriu porque ela nem sabia de como estava andando o processo e foi surpreendida. Está feliz? Feliz é difícil em dizer que para nós hoje também é um momento triste, porque vem tudo em nossa mente novamente. Mas muito, muito agradecida à justiça e com a sensação de dever cumprido, que a justiça está cumprindo o papel dela sim e acreditando muito no trabalho da justiça. Isso é para nós um sinal de alívio, muito alívio, saber que a justiça está fazendo o papel dela. Dois dias depois do crime, dois homens foram presos e um menor de idade, de 17 anos, foi apreendido. Pedro Henrique Domingos, de Jesus Félix, de 18 anos, confessou ser o responsável pelo tiro que matou a ciclista. Ele já tinha várias passagens pela polícia. O outro suspeito preso na época do crime foi Ronaldo da Silva Alves, de 21 anos, que até então não tinha nenhuma passagem pela polícia. Eduardo tinha muito ciúme da mulher, inclusive desconfiava que ela tivesse um caso com um amigo do pedal. E esse poderia ter sido um dos motivos da morte. Além do ciúme, a polícia suspeita de ganhos financeiros por parte do marido. Ele chegou a receber o valor do seguro de vida e também ficou com o valor da pensão. Ela trabalhava em um banco público. Isso também foi um susto para a senhora, né? Ele ser suspeito, pegar todo esse dinheiro. Foi. Foi muito, assim, muito susto. Por quê? Porque, querendo ou não, Jaqueline, ele saiu muito beneficiado disso. Porque tudo que ele saiu daqui, tudo que ele não trouxe para cá quando ele veio, ele levou tudo nosso. Ele levou a indenização dela da reforma da casa, ele levou os direitos trabalhistas dela, ele levou o seguro dela, ele levou a pensão dela. O dinheiro, a gente sabe que o dinheiro é algo assim, sabe? Que você trabalha, você luta. E levou também a nossa paz, a nossa vida. Levou de nós um pedaço. Foi uma surpresa muito grande e muito dolorosa. Muito dolorosa mesmo. Mas, como a gente não conhece as pessoas, né? E a gente conviveu com ele tanto tempo, mas a gente não sabia, nunca imaginava que isso poderia ser capaz de uma coisa dessa. Quando a Polícia Civil descobriu que Eduardo tinha contratado um homem para executar a companheira, a Justiça expediu mandados de prisão preventiva contra o acusado, que respondia pelo crime em liberdade. Mas agora, ele está atrás das grades, aguardando o julgamento. É uma tranquilidade momentânea. É, é uma tranquilidade momentânea. Mas nós ainda temos um longo caminho, por quê? Ainda tem o júri. E esse júri vai prevalecer a Justiça e ele vai permanecer até o dia que ele pagar o último minuto da sentença dele. Claro que nós não queremos nada por vingança, por Justiça.